A CIDADE NO BRASIL Bom dia galera! Bora partir para a pescaria Quem veio hoje? Quem foi? Aqui eu, Matheus Vamos ensaiar uma coisinha hoje E ai parceiro Estamos juntos, pegado viu A gente tem nas traias aqui para puxar os bitelos Vai partir para a água, atrás de peixe Não sabe se Zé vem Se vim vai Mais tarde aparece aí Bel Esse aqui já está por cá Cuid aqui atrás dos peixes agora Rapaz, espessa a água Só o luxo Olha aí Quem é? A isquinha amarelinha Bateu duas vezes Peixe em cachorro Bateu já tirou foi o dedo Calma rapaz Vai soltar? Solta! Tu não come isso não é? Ai me jora Não come peixe não Não come peixe não Deixar ponto com o naré É A chave é subida Vamos lá E o bicho vai e morre em cima da isca Olha os trabalhos Quando o cara vem pescar não pega nada Olha a caixa abriu O pescador olha aí As traias arrumadinhas Olha como é arrumado Tá organizado o cara Nem dá a travar aí Depois o cara pegar uma isca É o que é isca? Zé ele corre O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a caixa de anzol aqui Olha a caixa de anzol aqui Olha a caixa de anzol aqui Mais isca aí Acabou Acabou? Ué Arrumou Pronto Tá arrumado agora Aí tá na pegada No trabalho agora Só pra depois pegar uma isca É galera Foi isso aí A pescaria deu Chegou água no rio Aí deu fraco Matheus ainda conseguiu pegar um peixe cachorro O Fernando não pegou nada E nem deu nada No meio ainda bateu um peixe Mas não sabia o que era não Então Foi isso aí mesmo Valeu